Música Oh mano Não, pô, tem não Tô quebrado Como é que não tem 399 mil Só apenas 399 mil Tá vendendo esse carro aí, mano? 399 mil Apenas Nesse carro aqui ou no caminhão? Não, esse aqui Esse carro aqui BMW Caralho, 399 mil só, você tá querendo? Só 399 mil você tá querendo carro? Isso Mas você parcela aí, ou o que é a sua vista? Ah, eu parcelo né Caralho, que carro top hein tio Porra Repito, apenas 399 mil Tô ligado, tô com ouvido bom mano, já ouvi Mas e aquele caminhão ali, ninguém vende não? Oi? Aquele caminhão ali, ninguém tá vendendo não? Que caminhão? Ih, caminhão, quem é que precisa de caminhão? Quem é que precisa de caminhão tendo um carro desse Ué, mas com esse carro aí eu não consigo Trabalhar porra Tá mano, eu sei qual o valor tio 399 mil Vem com esse tablet aqui na frente aqui Ou você vai tirar? Vem, vem com tudo que tá incluso Ah, tudo que tá incluso tá incluído então no pacote Tudo que tá aqui tá incluído E esse caminhão vem junto? Caminhão em mim é meu rapaz Mas tenta trazer um rolo aí mano Esse caminhão aí seria uma boa hein Vende ele pra mim aí Não trabalho de caminhoneiro Mas como é que você trampa mano? Você trampa de IBMW? Você é advogado? Você é o que? Não, sou policial mesmo Ah, aí faz sentido Só fica lá dentro do carrinho que a gente paga né Por quê? Fica dentro do carrinho que a gente paga É, tá certo Pegar uns meliante aí 4 dias direto aí fazendo plantão Tá certo, tá certo Tem que ganhar Cuidado aí mano, cuidado aí que tem uns cara que tá em volta aí Que pode saber que tem um policial Tá ligado o que acontece né mano Esse cara aqui é a M.I. suspeito Não dá nada não rapaz, aqui não tem medo não Tá certo, tá certo Deixa eu te perguntar Já que você tá aqui Eu tô vendo você com a arma Ninguém aqui tem arma É... Como é que eu tiro o porte aqui mano? É lá na delegacia mesmo? Fala cambado Tem que falar com o delegado ali Ontem de tarde ele tava aí fazendo o porte de arma da galera E você sabe qual o valor Pra poder tirar o porte lá? Oi? Você sabe qual é o valor pra tirar o porte? Se eu não me engano é oito mil Oito mil pode crer Mas ele não tá lá agora não né Agora não, é mais de noite aí Tranquilo Tranquilo Que isso? Tava ostentando hein fi Ixi mano Vai prender não porra? De menor pra um carro e moto ali? Tô em horário de serviço não Ah pode crer mano Tava ostentando fi Vala aí mano Acho que podia chamar a polícia Tem que ter senhores suficientes aqui né Tá ligado né tio Criancinha brincar Ah tá de pop 100 Pop 100 acho que pode Não sei não Vamos lá Caralho Só motão esses caras aqui hein mano Porra É Maruco É Caralho Caralho Que essa moto aí branca aí viu Daqui a pouco ela roda tudo pra casa É roubo pra casa hein Rapaz essa moto branca aí tá bonito demais hein mano Oh maluco do cabelo verde Vai rolar tudo pra casa hein Ah de menor vai embora mano vai embora vai Qual que é teu carro maluco? Qual que é teu carro? Meu carro é esse aqui essa BMW aqui pode pegar pra você Caralho Caralho É é mesmo é Pode pegar pode pegar pra você vai lá vai lá entra lá Vou guardar aqui ó vou pegar mano Pega aí eu não vou nem correr atrás Não vou nem correr atrás Eu tô avisando Vai pegar o carro policial mesmo é isso? Se mexer eu não vou correr atrás Eu não vou correr atrás Ele pegou o carro policial Que? Cadê minha moto mano? Minha moto tá branca Não Nem ferrando porque eu gastei dinheiro com isso Oh caralho tá me tirando porra Ah sai daí ô Bota aqui caralho Ah te fuder Porra mano ó minha moto tá branca véi Ah não véi Deixa eu passar daqui antes esse de menor enche o saco, velho. Ô vozinha, que parece que tá quebrando um vidro, velho. Nada contra não, mas porra. Parece que tá estourando meus típano aqui, velho. Pô, eu tenho que ir lá trocar de novo a cor da moto, velho. Aí é foda, eu tenho que perguntar ali pra ver se tá salvando, velho. Porque senão eu não vou ficar gastando dinheiro com pintura toda hora, né, velho. Se bem que ontem, quando a gente tirou ela, tava amarela, né, velho. Não era pra ter saído a cor dela. Deixa eu pegar o dinheiro aqui. Vambora lá. Quero ver que eu tenho que ir. Pô, será que saiu meu nitro também, meu turbo? Aí vai quebrar, hein, tio. Rapaz do céu, mano. É eu entrar, velho. Parece que cai a névoa na cidade, mano. Puta que pariu, velho. Se a qualidade tiver ruim, novamente, mano, eu não sei o que eu posso fazer não com essa neblinha, né, tio. Já pesquisei em tudo e qualquer lugar. Eu não achei nada sobre neblinha, não. Que era neblinha desse jogo demoníaco. Creio que só o servidor, pra poder deixar de noite. Vamos boar, hein. Eu quero só dar uma pintada nela e ver se ficou o turbo ainda. Eu acho que ficou o turbo, mano. Vou só dar uma... Vou dar uma pintada nela. Cadê a comprar? Cor... Cor primária. Meu Deus, agora eu até achar aquela cor, velho. Então, bacon. Agora tá com turbo e tá amarelo, mano. O barulho parece que até aumentou, ó. De boa, tá de boa. Talvez esteja barato porque não está salvando. Pode ser isso também, né. Nem tô acelerando, a bicha. Parece que tá... Não tá. Bora lá na casa, lá. Vamos lá na casa. Eu quero testar subindo naquela escada lá, tipo. Eu creio que dê pra subir com essa motinha lá, velho. Eu botei um pneuzinho ali dela de trilha. Então, vambora. Vamos lá. Vamos lá, tomara. Que dê pra subir, mano. Eu tô indo pra favela errada. Bom, eu já tô com 34 mil lá. 34, não. 33 mil. É, 34. Tem mil aqui. Uh! Uh! Minha mãe do céu. Ainda bem que a gente tá um pouco melhor agora. Na dirigibilidade. Só dirige quem tem carteira. E só dirige a mão quem tem o pé. Quê? Ó, vem porra com porra nenhuma. Ó, a gente tá subindo aqui. Tomara que... Tomara que tenha alguém aqui da milícia. Quer dizer, não tenha. Se tiver, não me dá um tiro antes. Só buzinando. Só buzinando. Até agora eu não achei um emelhante aqui. Vocês estão vendo como que a... Camília está tomando conta aqui da favela. Eu não achei um desgramado aqui, velho. Ah! Tem uma coisa nova que eu tenho que mostrar pra vocês. Vou mostrar lá na casa. Tem uma parada nova. Que eu botei lá em melhorias. Aí o admin foi e colocou no servidor. É uma coisa boa, cara. Pra quem gosta. Quer ver? Deixa eu chegar lá. Agora aqui. Agora vai ser a hora da verdade. Meu pai do céu, velho. Quase que eu me ferro, velho. Essa pedra desgramada aqui, velho. Ainda bem que a moto tá de boa. Quase deu um acidente fatal igual ontem, né? Quase. Ainda bem que tinha aquele Samu desgramado, velho. Agora é a hora, hein, rapaziada. Agora é a hora pra subir essa escada. Dá pra ver que dá pra subir de boa com essa moto, né, mano? Ó, o amortecedor, o pneu. Vambora, hein? Vambora. Foi de boa, foi de boa, foi de boa. A moto é meio que pra isso também, né, velho. A gente foi uma XT, não foi uma ninja, né? A gente foi de boa, chegamos aqui. Vamos deixar nossa motinha aqui. É por isso que eu gosto de ir com a moto aqui, rapaziada. Do que carro. Do que carro a gente vai ter que deixar lá embaixo, mano. Aí meio que esporta que a gente tá aqui em casa, pá. Que não, aqui já tá de boa. A gente já tá aqui, ó. Ó, meu apartamento é qual? É o 17, mano. Aí, meu apartamento é o 17. Deixa eu mostrar a parada pra vocês aqui. Vou mostrar lá de cima. Acho que lá de cima é melhor, vai ter uma visão melhor, velho. Vai ver, ó. Aquela favela ali atrás, pá. Agora eu vou apertar Y. Vocês não tão me vendo. Beleza. Agora se eu apertar de novo. Aí, ó. Agora tem modo selfie, tiozão. Tem modo selfie, mano. Ó a Sky lá atrás, ó. Que isso, tio. Deixa eu mudar aqui a posição da câmera. Aí, ó. Caralho. Agora sim, ó. Agora dá pra tirar umas print de massa. Começar os vídeos bem assim, ó. E aí, rapaziada. Tranquilidade, mano. Vamos começar aqui mais um vídeo. Papo, apu, tipo colômbio, papu. Aí, ó. Agora fica mais de boa, velho. Bora daqui. Agora só queria ver, só queria mostrar pra vocês como é que sobe aqui agora de boa. De motinha. Mas essa motinha também vai servir pra nós fazer algumas paradas, tio. É, mas mesmo assim a gente tem que pegar mais dinheiro, porque a gente tem que comprar o quê? A gente tem que comprar um caminhão. Porque o caminhão, né? Vai ajudar nós a ganhar uma grana a mais. Tipo, eu creio um caminhão igual aquele lá, velho. Que tinha um cara lá, velho. Ai, 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 ai. Minha mãe do céu, velho. A gente vai ter que treinar mais pra descer isso aqui, velho. Calma aí. Olha só, quase que eu fui pro Beleleu, mano. Vou descer devagarzinho, calma. Calma, a gente tá com capacete. Bota o capacete, vai. Bota o capacete. Aí. Meu Deus do céu, tem que treinar mais um pouquinho ali, velho. Vambora. A bichinha tá rápida, mano. A bichinha tá rápida. Se liga, né, Ferretão. 90. Vou pegar uma descida. Uma descidinha deve dar um... Dá um 200, hein. O freio dela não tá bom, gente. Tá mexida no freio. Tá demorando pra caramba pra frear. Eu tinha colocado um freio melhor, velho. Só que saiu, né. Deixa eu tá perto aqui mesmo. Bora lá. Vou botar um freiozinho melhor. Pra gente não ter o problema de acidente, velho. Tá demorando muito pra frear. Isso é muito ruim, manito. Muito ruim, manito. Manito. É, creio que tá um pouquinho melhor agora. De boa. Creio que esteja de boa. Deixa eu ver se tem alguém lá no centro lá que vai fazer... Algum comboiozinho pra gente ganhar uma grana. Que, né. A gente tem que somar no money. Falaram que meu objetivo nessa temporada é comprar uma LaFerrari. Vocês vão ter que ver muito vídeo, velho. Pra comprar uma LaFerrari, mano. Mas bota vídeo nisso. Não, parece que não tem policial na cidade. Tá bem que eu tô só sentando o pé, filho. Senta o pé, senta o pé. O freio não mudou muita coisa não. Os atos negros estão ali ainda? Os caras ali ainda. Os caras, onde é ele ainda, tio? Ah, mano. Sem moleque não, mano. Ô, caralho! Meu Deus do céu. Não sei, mano. Acho que eu comprado a Serrezinha. Ô, maluco da meiota. Que grau aí, tio? Ô, mano. Para de gritar aí, mano. Tá do seu lado, cacete. Falei, mano. Que que é? É, tô, né. 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 Meiota dá mais grau, mano. Meiota dá mais grau, mano. Bora um racha aí. Meiota dá mais grau, tio. Quanto é essa meiota aí? Essa meiota aqui eu paguei trintão, mano. Pendo pra você ir por cinquenta, se quiser. Uó. Um racha aí, irmão. Tá com medo de um racha? Que racha, mano? Ô, racha. Você tá com essa porra dessa motona aí? Vamos de racha. Eu quero ver o grau. Quero ver no grau. Ih, cara. Vamos de puta de grau. Não, de puta de grau. Não, de puta de grau. No grau ninguém ganha nessa XT, não, mano. Tá, vamos bora no grau. Deixa eu chamar o cara no copo. Bem, amor. Cheguei, cheguei. Ô, tio. Dá pra sair. O cara subiu na minha moto aqui. Tô nem sei como, mano. Mas vamos lá. E aí, mano? De boa? Nessa reta aqui, grauzinho? Vamos lá. Não dá nem graça. Não dá nem graça. Não dá nem graça, tio. Aí sim. Aí sim, mano. Não dá nem graça, hein. Eu acho que foi valendo moto, hein, mano. Você tem quem me dá sua moto, hein. Foi valendo moto, né? Ah, eu ouvi isso, hein. Mas de boa, tá? De boa. Olha o cara da pop aí. O cara da pop tá querendo te ganhar aí também. Ah, essa porra chega até nem a 50. O cara nem acelera, mano. Ele tá parada. Segura que ele quer disputar contigo aqui. Segura que ele quer disputar contigo. O cara é magrinho. O cara é gordo, mano. Calma, ô da pop. Precisa de gritar não, mano. A gente tá aqui, velho. O cara é gordo, rapaz. Ó, na terceira buzinada. Para de gritar, mano. Com a proabilitação, irmão. Aí sim, velho. Deu nem graça. A gente foi muito mais longe. Que isso? Velocidade ou é pra empinar? Então. Olha o cara da pop. Nossa senhora. Olha que merda que aconteceu com o cara da pop, mano. Morreu, quer ver? Certeza. Eu! Caralho! Tá na capa da gaita. Eu fui de grau até aqui, mano. Ah, foi sim. Foi sim. Todo mundo viu. Seu grau acabou, ó. Dois segundos depois que você levantou. Esse cara da pop sem camisa, porra. Ai, caralho. Tá doendo a minha perna. Não consigo andar direito, ó. Que caralho. Que que é essa porra desse busão aí, mano? Sai da frente, porra. Tô trabalhando. Ah, busão ali. Fudei, quer tomar porrada, porra. Vai, bate no carro dele aí. Deixa o cara, deixa o cara, mano. Você é idiota. Vai, vai. Mete o pé, maruco. Mete o pé. O cara tá fazendo o trabalho dele, velho. Vai, farói. Cara aí. Mano, tem pistola aí? Dá um dois tiros no pneu daquela pop sem ali, velho. Quem tem arma aí? Quem tem arma aí? Não, 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 não. Dá um tiro, não, não. Dá um tiro, não, não. Dá um tiro, não. Dá um tiro de tempo. Deixa eu ficar de perto. Deixa o cara aqui. Vambora, vambora. Deixa eu desmular esse cara aí. Guarda teu nome, pô. Meu nome é Jeremias e é da Pau de Sina. É. É Valdemiro Silva. Valdemiro Silva. Pode cair, mano. E aí, gente boa, tranquilo? Foi muito easy ganhar dos caras no grau ali, só pra avisar. Oi, esse ele é meu irmão, pô. Esse aqui, ó. Ah, pode crer, pode crer, mano. Vocês têm uma faixa vermelha no rosto. Ah, não, só um tem a faixa vermelha no rosto, mano. Vocês são índio? É porque a gente é irmão, mas é porque eu sou de uma tribo. Tribo? Eu sou tribo, entendeu? É, a gente veio lá do Acre. E aí, o Sangue Bono, vendeu essa BMW ainda não, mano? O que eu vou falar, ó? Aqui, ó. O que a gente faz, ó, tem uma banda, ó. A gente é... Aqui, ó. A gente tem uma banda também. Vamos mostrar pra ele, vamos mostrar pra ele. Faz aí, cara. É, aqui, ó. Vai, vai. Cadê o violão? Pega o violão. Aí, cara, vai. Que eu vou pegar aqui. Deixa eu achar ele aqui. Cadê? Você tinha colocado a última vez? Tá aí, mano. Tá nas suas costas, pô. Só puxar. Aê. Aê. E qual música que é essa? Que porra é essa? É a música da nossa tribo, mano. Da nossa tribo, a música. Bela música, mano. Até pra chorar, mano. Aí sim. Tanto de desgosto que tem. Tá que pariu, velho. Boa, bela música, bela música. Tem até uma harmonia diferente. Tem que dar uma esmolinha pra gente, né? Tem que dar uma esmolinha. Então, mano. Esse cara aqui na frente, aqui, parece que tem grana. Dá uma esmolinha pros caras aí, tio. Até vazou, mano. Até vazou falar em dinheiro. Deixa eu enviar uma esmolinha pra vocês aí, mano. Calma aí. Calma aí, mano. Dá pra comprar uma bala, mano. Um copo de água. Já ajuda. Tá certo. Envie aí pro seu irmão aí, mano. Vocês dividem aí. Pode falar aí. Mandei um real. Fala aí. Te mandei o dinheiro aí, mano. Pra vocês dois se dividir aí pra comprar água. Dinheiro? Vamos mandar dinheiro. Vai, vai. Eu já enviei pra você, pô. Não, mano. Mandou pra tu, José. Pra mim? Que isso? Subiu na minha moto assim, quer tomar um pipoco, tio? Uai, mandou pra mim mesmo. Relax. Eu tô no meu banco, viu? Deve tá com você lá, mas vai lá. Dá pra vocês comprar uma house, velho. Ô, valeu aí, valeu aí. É nóis. Valeu, valeu. Falou. Valeu. Ô, mano da BMW. Qual é o teu nome aí, o da ST? Ô, meu, que que é? Qual foi? Vem cá, irmão. Qual é o teu nome aí, o da ST? Jeremias é da Talsina. Aí sim. Pra ver, do Jacinto Pinta. É nóis, pô. É nóis, tio. Ô, BMW. Ô, BMW. Chega aí. Fala aí. Ô, mano, você tá querendo 399 mil nesse carro mesmo? Exatamente. 399 mil, mano. Faz um desconto aí, mano. Passo, velho. Pagando a vista, assim, pagar uns 32 mil reais, você aceita, não? O cara vai quebrar a porta aí, mano. O cara vai quebrar pra cara, Lu. O cara é policial, respeita o cara aí, se você vai tomar uma bala na cara aqui a pouco. Eu não vi não, foi sem querer. Vê essa biceira da frente aí. O cara já pegou sua motinha, já era, tio. Policial com esse carro, o policial tá ganhando dinheiro, hein, velho. Tá ganhando dinheiro? É isso que eu tava falando, mano. Policial de PM. Todo mundo fala isso, mas ninguém viu os plantão que eu faço, né? Mas, porra, eu queria esse plantão também, né? Isso aí, seu tá aí. Eu acho que ele tá lavando dinheiro, hein, pô. Eu não quero nem falar nada mais. Eu nunca lavei dinheiro. Eu nunca lavei dinheiro. E os caras... Não, nunca lavou, né? Alguém tem um empurrão aqui em mim, fazendo um favor? Um TPF revistou tua casa lá. É empurrão, mano, não um suco. Ô, louco, revistaram tua casa ontem, mano. Aí quebra, hein, tio. Isso aí na minha casa, doidão. Aí, quem chamou o mecânico aí, doidão? Quem chamou o mecânico aí? Foi o cara que tava aqui de Pop 100, mano. Acho que ele vazou. Nem foi ele, mano. Mas fala aí se você não acha que esse cara lava dinheiro, pô. Não, eu acho que o policial aí, ele tem uma arma que pode fazer diferença contra todos aqui, mas, tipo... Eu creio que essa beleza, meu Deus, não tem gente falando, velho. Ô, Bela, ô, Bela. Calma aí, rapidinho. Ô, o dom da BMW aqui, velho. O cara tem dinheiro, velho. O cara é foda, tio. Olha o cano de descarga dele ali, ó. É, pô, o cara é policial, portando uma BMW. Quatro cano de descarga. A lavagem de dinheiro, ó. Cano de descarga. Sai daí, irmão gêmeo. Brincando, pô. Ele tá anunciando lá, ó lá, ó lá. Tá anunciando lá, ó. O nome dele é Vitor. Seu nome é Vitor? Eu vi que ele não conhecia que seu nome é Vitor. Vitor, não. Ô, mano, meu senhor tem uma BMW, você não quer realizar meu sonho, não? Cara, fala com o policial aí, ó. Se tiver como realizar meu sonho aí de me dar 399 mil aí, nós podemos realizar isso. Deixa eu ver, posso eu ver como é que é dentro dela aqui? Deixa eu ver esses bancos aqui de furo. Quem chamou o mecânico aí? Foi o dono dessa BMW aqui? Não, não, Bela. Foi, foi o cara da... Posso dar uma acelerada aqui ou eu posso dar uma acelerada? Foi o cara da Pop 100, Bela. Aqui, mano. Vou arrumar essa porra aqui, mano. Vai ter que... Foi o cara da Pop 100, Bela. Foi a minha avó. Foi ninguém aqui, não. Hoje é que eu saí de casa, minha mãe me disse. Graças a Deus. Ô, louco, você é um cara da polícia aí, uma, sai de cima. Meu Deus, eu tô bem doente de botar aqui, mano. Deixa eu vazar daqui, rapaziada. A gente não fez porra nenhuma nesse vídeo, mas... Eu sei que vocês gostam do zoeiro, então... Espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixa o like, compartilha. No próximo a gente vai ver o que a gente vai fazer, mas tem que fazer um dinheirinho, né, velho. A gente ficou ali e fez porra nenhuma. Então, valeu, falou e fui, mano. Tchau, tchau.